Iniciou hoje a primeira etapa da campanha nacional de imunização contra o sarampo. Em Cachoeira do Sul, a população-alvo, que varia de 5 a 19 anos, é de aproximadamente 4.400 pessoas a serem imunizadas ou a atualizarem as suas carteiras de vacinação com essa dose de reforço. Nós estamos no DVS e vamos conversar com a coordenadora da epidemiologia no município, enfermeira Andréa. Andréa, o que se espera a partir dessa nova estratégia de trazer as pessoas até os postos de saúde para revisar a carteira e receber as doses complementares do sarampo? Bom, estamos então em mais uma etapa de vacina contra o sarampo. A campanha este ano ocorrerá em duas etapas. Neste primeiro momento, a população-alvo, que as famílias, a comunidade em geral, a gente também faz um chamamento para as empresas, para as escolas, encaminhem essa população-alvo, ajudem a divulgar essa campanha, que é o momento em que essas pessoas devem rever a sua carteira de vacinação e ver se está com a sua vacina contra o sarampo em dia. A vacina contra o sarampo é triviral, ela já está no esquema vacinal de rotina há muitos anos, mas a gente espera sempre a oportunidade de pegar alguém que ainda não esteja com o esquema em dia. As crianças menores, de 6 meses a 11 meses, elas continuam recebendo a dose de triviral naquela intensificação, e a campanha, o foco é de 5 a 19 anos. Certo. Isso, independentemente de já ter recebido uma dose ou de, em campanhas anteriores, já ter sido imunizado, é importante que as pessoas compareçam até as salas de vacina para atualizar esse esquema, tendo em vista essas alterações que vêm acontecendo, né, Andréa, a partir do esquema inicial e principal de vacinação, com as doses de reforço e as campanhas complementares. Sim, então, nessa faixa etária de 5 a 19, além da triviral, né, se a pessoa ainda não está com o esquema em dia, que o ideal é se encaminhar até uma sala de vacina, falar com o profissional da enfermagem e conferir, levar o documento oficial, né, que é a carteira de vacinação em mãos, levar até a unidade para o profissional avaliar a situação vacinal para o sarampo. Mas, nessa faixa etária, a gente também chama atenção para o HPV, né, para a febre amarela, as crianças já devem estar recebendo o reforço da febre amarela que entrou no esquema este ano, a vacina do tétano e o reforço da meningocê. Então, além de colocar em dia a vacina contra o sarampo, a triviral, também há oportunidade de colocar essas outras vacinas que são oferecidas nessa faixa etária. Se percebe uma intensificação a respeito da imunização das pessoas no Brasil, especialmente, a gente está numa época de avaliação sobre o coronavírus, mas o foco é garantir que as vacinas do próprio esquema ali estejam sempre em dia, porque a gente está vendo algumas doenças erradicadas retornarem, como é o caso do sarampo, né, André? Sim, o calendário nacional de vacinação, ele tem que ser respeitado, né, por todos, é um direito e é um dever, porque quando a gente faz a vacina, individualmente a pessoa está imunizada, está protegida, mas é a vacina em campanha, é um acordo, né, com toda a população, é a saúde pública que está em jogo. Então, quando eu me vacino, eu deixo de me infectar e não transmito a doença para outras pessoas, então, quebrando a cadeia de transmissão. Então, o objetivo é maior do que a imunização individual, é a imunização de uma população, né, que a gente quebra a cadeia de transmissão, até mesmo impede que o vírus circule dentro da população, seja numa comunidade escolar, seja num bairro ou, inclusive, no município todo, né. Existem municípios que a cobertura é ótima, a nossa cobertura é 95%, né, para o sarampo, e que os casos, eles não acontecem há muitos anos, e nós podemos atingir isso, inclusive, no nosso município. Em Cachorro, não tivemos casos registrados de sarampo nem desde o ano passado, e até agora, nenhum registro também, né? Não, o ano passado nós tivemos casos investigados, com as amostras, né, coletadas, encaminhadas para o laboratório de referência, e todos foram descartados. Mas a gente chama atenção que as pessoas estão circulando muito, né, ou a trabalho, ou a lazer, e existem situações epidemiológicas diferentes, né, então tem outros estados que a doença está circulando, né, que tem situações de surto, que a gente tem que se manter vacinado e protegido para poder fazer essa circulação tranquila, né, ou a trabalho, e não trazer para a comunidade ou para a sua família uma doença que, muitas vezes, ela é branda, mas ela pode ter casos graves, inclusive óbitos. No próximo sábado, dia 15, é o dia D da vacinação dessa primeira etapa. As unidades que estarão funcionando serão das 8 às 17 horas, sem fechar o meio-dia, onde as equipes estarão aguardando a população para conferir a sua carteirinha e ver se há necessidade da aplicação de alguma dose.